Olá, pessoal! Estamos aqui com mais Báquero. E eu tinha parado bem numa... Numa... Luta, né? Ui! Ui, Katsini! Ah! O que? Numa... Eh, robo-tô! Ito! Ah! Katsini do coque, si. Ai, meu Deus, eu quero ver aqui. Tóxas modo! Tóxas modo... Tão... O que é isso? ó e aí e aí e aí e aí Ele está indo mais rápido. Olha, olha, três! Meu Deus! Está roubando, filho da puta! Porra! Olha isso! Mas, caralho! Porra, bicho chato! Nossa senhora, mas essas batalhas assim lento desse jeito... Que saco! Ele não vai pegar. Chegou! Chegou! Que delícia! Ah, mano, nossa, mas... Eu odeio essa lentidão desse personagem. Chatíssimo, chatíssimo. E ainda tem! Que isso? Ah, mano, ele tem! Não! Ele tem aquele negócio... Ah, não, ele está apanhando no caso, não está? Tá. Ele está apanhando. Vai! Vai para o lado! Esquivou! Porra! Ele está apanhando, não está? Um! Dois! 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 Muito bom. Muito bom. Muito bom. É isso aí. É isso mesmo. Muito bom. e é para lá porra é um chato do cacete eu acho que esse estilo de karatê é baseado no devolver vai 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 e a mano consegui é feito a mano é uma batalha lenta é um e agora olha para o cara aí perna Aomori Mão Tô Sorei Dois São dois inimigos Iku Yô Iku Zé Iku Zé Iku Zé Iku Zé Iku Zé Iku Zé Não tem ninguém ali ainda Cataventus. Eu já tinha visto algum outro anime, alguma coisa relacionada com o fantasma e catavento, mas por que? Meu Deus do céu, cara, sai para lá, sai para lá do Certo, chato, 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 muito bom, muito bom, muito bom, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Ah, os pratos, putz. Meu Deus, um prato doido, ai Jesus. Ai, 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 prato, prato, prato. Pela, vai, 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 vai. Toma! Ah, dá para rodar o catavento. Pera aí. O barulho está fazendo diferente, não é? Não, o Tanuki? Não. Não, não parece ser, senão já teria aparecido. Não, mesmo barulho. Ah, mano, que inferno, caralho. Isso, vamos todo mundo falecer. Caralho. Porcaí, idiota. Chato lindo do caralho. Chato lindo do caralho. Muito bom. Muito maneiro. Muito deveras e interessante. Oh, meu Deus. Muito bom isso aí. Chuk. 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 Ah, tem um ventinho, que delícia. Vai lá, my friends. Ah, que legal, o mundo girando ali. Pode ser recuperar a minha vida. Não tem nada aqui, Kimini? Um, um. Só tá tudo um. Um de artesoba, pelo menos. Dei comprar uns três, né? Pra ver se recupera a minha vida. Quer ver se eu vou passar mal? Uma porcaria de ela. Oh, seu, seu. Bom, pelo menos não dá pra ver por tanto assim que eu tô girando, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui O que é isso? O que é isso? Morra! 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 Não é para mim para cá Não é para mim para cá De acordo com ele Eu queria tanto que ele caísse Ui Ai, corre, pula O que é isso? O que é isso? Ai Olha, tem um cocôzinho ali Pera Olha o teu cocôzinho Obrigado 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 Vamos Ah, não, não Vai, desculpa Obrigado 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Isso que suave Ui 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 Não, não, não Vai, vai, mano Isso que ia virar Ah, ah Ui, ui, ui Tem coisa lá pra cima Ah, mano Sai 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 Rengue Pera Pera Deixa eu trocar Porque eu acho que eu tenho Tem Aquele negócio Conquista de matar não sei quantos inimigos me renguendo E eu O O Matarô já foi O Son É Tem 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 Olha isso Olha isso, mano Deixa que ser chato Ai Vai ser tudo Bando de cusão Olha lá Vamos de novo, táro Ah Olá, meus amigos! Não! Ah, era para vir. Parece que era. Se tivesse ali um Tanuki... Pô, do céu. Cacete. Já falei que eu não vou... Caguei! Pega! Ai, que bonitinho! Pega! Ota! Não, ota! Pronto, sai! Vai arranjar o que fazer! Mãe de corno! Falou, meus amigos! Pega! Não cheguei ainda. Mãe, me dá esse Hot Dogo. Hot Dogo! Ice Cream! Não, não. É! Ahnão! Ai, foi... Oh, tu... Tu também! Oh, oh, oh! Palhaço! Beleza! Tanto ceia! O que é que fazer? Ai, um cocôzinho! Deixe um cocôzinho em paz. Palito. Tchau, tchau. Deixe meu homem, cocôzinho, em paz. Deixe a Britney em paz. Oh, acabei de ganhar, conquista. Matei 100 inimigos, como o meu Taro. Acho que falta só o Kim Taro. Como é que eu cheguei em cima? Ah, meu pai. Kim Taro. O problema de Kim Taro é que ele apanha, cara. Ele apanha demais. Que loucura! Uh, money! Olá, meu Taro! Ah! Ainda não tenho dinheiro para você, mas vou pegar esse aqui. Máximo. Max... Dango! Mochi! Mochi Zou! Mochi! Mochi! Eto! Ara! Mochi! Verde! hata! Taro! Taro comайте. Vamos lá, vamos lá. Ei, ei, ei. Eu não consigo ver ali onde tem o negócio. Pra pegar a paradinha. Gente, cadê o negócio que tava lá na parada da rebemboca da parafuseta? Acho que eu perdi. Anota aqui. Aqui, ó. Ai, que bonitinho! Ringo... Ringo Man? Ringo Boy. Ringo Star. Ringo Star. É? Tá bom. Ringo Taro. Ringo Taro. Eu vou morrer. Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ah, não. O barulho era o do Ringe. Ai, que susto. Fica fácil. Tu perdeu um coração... Fica fácil. O que é? Peguei o último cocôzinho e não peguei o último cocôzinho, ficamos sem cocôzinho. Voce o último cocôzinho. Fala... Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Acquem, que entende a eles! Ah, não tinha, Tanuki. Essa é uma fase que muito bem poder atacar o Tanuki. Aguente daí. O catavento que tem. Osso-re. Uh, vamos lá, mais um. Pelo amor de Deus, que não seja de novo com o Bumbuco. Acho que não vai ser. Oh, graças a Deus. Vamos lá, de Strangity. E de Speed. E aí eu não posso usar o Rang. Deixa eu ver se eu uso ou estou roubando. Mentira. Eu acho que para eu, tem duas conquistas. Uma é eu não me transformar e a outra é eu terminar sem levar dano. Para eu não levar dano, eu tenho que usar o Rang. Não tem outra escolha. Hum. E aí eu vou. Oh? O que? O que é isso? Musashi Kojiro Veja! Ah, eles trouxeram os dois caras do Musashi e o Kojiro dos mortos. Ah, que legal, tem que matar os dois ao mesmo tempo! Que delícia! Isso sem levar dano e sem... Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Sem levar dano e sem levar hang. Assim que funciona. Vou bater você primeiro, porque você fica usando em área. É chato. Toma! Pronto, sem levar hang, mas também não conseguir sem levar dano, porque levei um dano. Ai, meu Deus, uma criança! Já teve bebê, já teve criança de 5 anos, isso aí, então é 3 anos, né? Ah, quem fez uma pufa? Eu tomei! Acabará! Sim! Quem fez ela? Eu tomei! O que é isso? Quem fez! Ela falou, Ana, eu gosto de homens bonitos e você não tem chance, nem adianta, ele. Qual é o teu problema? Hum... Suzu... Suzu, Shiro, Suzuna Hum... Ambas estão em canto Vamos começar nossa jornada Pokémon Babababa... Bababa... Bababa... Hum... Iya-san! Vamos para canto Cantum Rijun Taitama, Gama, Tochigi, Ibaraki Espera aí... Que número? 48 Então ali... Temos um 49, 49... 43 Aqui, Tochigi, Tochigi é 52 E Braki, 53 Taitama, 50 Então Gama, 51 Caralho! Chiba Ah, Chiba é 49 Tá bom Deixa eu salvar o negócio Vamos ver se os meninos aparecem aqui Tem mais mágica? Olha tu O que é isso? Olha tu Tá bom, tem mais duas máscaras que são feias Eu posso ter... com certeza tem uma... Uma parada de ter todas as máscaras e tal Tem vários ali que eu deixei passar, olha, 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 olha Vem cá É... Temos aqui Infanto Juvenil Três meses Temos há três meses Há cinco aninhos Sete aninhos Ou anos Ou anos Antes, né? Isso aqui parece ter três anos Isso aqui parece ter cinco, seis Porque são sete meninas Sete mulheres Se elas tiverem uma diferença de idade entre elas Tipo, todos forem as fases De uma pessoa Tá... Faltando mulher aqui Ah... Aqui, ó Essa daqui já parece um pouco mais adolescente E essa daqui já é adulta com toda certeza Há possibilidade Da... Das duas últimas Serem... Tipo, adulta, tipo, mãe e mais velha Isso seria muito interessante Mas, tipo assim, uma senhora de idade, uma boba-chan E uma... E uma senhora, tipo, já mãe e tal Mais velha Mas eu acho que isso não vai acontecer Que eles vão acabar preenchendo antes delas, sabe? Tipo, essa daqui sendo a mais velha de todas E descendo Entendeu? Eu acho meio... Meio bosta, sinceramente Ia ser muito mais interessante Se fossem mais velhas, tá ligado? Aparece uma boba-chan Tipo... Oh... Vamos! Esquiva Oracolã e Paredo Ah não! Eu odeio essas fases, carai! Odeio essas fases Eu apertei o botão de esquiva sem querer Eu apertei o botão de esquiva sem querer Vai funcionar, que delícia Que delícia Parei do... Ah, por que eu não me toquei? Eu tava descoracolando parede? Ai, Chiba Tá, agora tudo faz sentido icker então Sei Sei ó ei Regula Que diabos Tô Ale Eito, 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 Ramtoni Ou-ra-corendo 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 Seia Ah que legal eu posso escolher Ou leva-porrada Ou eu pego, ô meu deus, ou eu pego fogo ali embaixo Eu prefiro levar uma porrada aqui em cima. Ah, eu acabei de jogar em cima. Eita. Isso é o meu jogo! Obrigado. Toma, seu chuteiro. Cadê? Tem cocôzinho aqui não? Cocôzinho! Toma! 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 Oi, minha senhora. Tudo bem? Como vai? Eu tenho que fazer parte do negócio para fugir. Toma! 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 Tem cocôzinho ali! Olá, meu amigo! Tanuki em som! Shoujojin no Tanuki Bayashi. É uma música infantil. Mas era uma lenda do Tanuki. Batendo na própria barriga. Que é do templo de Shoujojin. Shoujojin no Tanuki Bayashi. Tinha! Deixei! Tem! Tinha! 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 É um dois lados. Tinha! Tá! Põe, mano. Dá licença. Eu vou ter que... Ah, meu Deus, pulou! Tinha! 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 Não! Os balões estão todos debaixo. Ah, tem um cocô ali! Está ele ali, deixa eu ver. O que é ele? O detalhe é vermelho. Olá! O que é ele? Certo! Não! Não, não! Não! Não, não! Não! Não, não! Não! Daikon é mais apimentado Uma ponta, a parte grossa é usada Interessante Por que não daikon? Ei Tom Toto 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 E aí e aí e aí e aí e depois então e ela vai sair de como é que vamos não tem dinheiro ainda para pegar meu Deus que é isso é para não conseguir ver o que eu tô fazendo eu tô com a cozinha aqui fala e aí 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 eu não tô mais sabendo o que eu tô fazendo mano caralho eu tô na Nube ai ai e aí e aí Oi 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 ai ai para vocês tudo e aqui bom meu Deus ai que bonitinho é um vida bear agora só falta a o cocodrinho Mr.Cocô Mr.Cocô doco desca ah pra caralho você porra chato de la locha o doco de pogoESinho x4 yeah um Pocodinho de sol Tá rodando mesmo, fica rodando mesmo Foi, de base Muito bom, isso Cadê o Pocodinho só, o Pocodinho só Ai, Lili! Cocôzinho só! Cocôzinho só! Ela vai frente! O que acontece? O que acontece? Jogar meu poder, eu consegui tudo. Você não está perdendo essa coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10. espadas vamos Churchill 이리爸爸 não tinha nada tini ele tinha nada senhor olha Saitama! Um punta, irmão. Comece! Saitama parece um troque de pingou. oi tudo bem como é que você não tá aqui aqui para você me empurrar para que ladrão o meu Deus O design da bandeira japonesa foi um dado em 1989, mas é muito difícil de perceber Qual é a diferença? Rapaz! Bate a circunferência do sol Parapapá 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 Caramba Ué Maintenant Asίο Parapapá 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 Parapá Parapapá eu quero que ele segurasse em cima ah mano você gosta seu corninho seu merdinha e aí e aí e aí Bora, bora, corre, 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 corre. Obrigado. Não consigo mais mexer a câmera. É Pimbom. Por que que é Pimbom, Jesus? Acabei de ver um cocôzinho, já vi. Olá, cocôzinho. Nossa senhora, eu vou apanhar. Eu vou apanhar. Eu vou apanhar. Eu não fui. Ai que confusão. Ai que babado. Eu estou indo para o lado errado. Fogo de Dharma. Muito bom. Estou me lembrando aquelas fases do Pokémon que está rolando pra cá. Templo de gelo do Sinfónia. Vamos lá. Olá, Sr. Copô. Olá, Yuri. Ah, tá. Esse negócio aqui, só aquele negócio que você gira para... Para a loteria. Tem umas bolinhas dentro. Será que é dessa prefeitura que eles fazem? Depois é pra cá, não tem. O que é esse negócio aqui? O que é essa? O que é que tem alguma coisa aqui pra direita? Ah, rapaz. Não estou dormindo no ponto. Está linda. O que é isso? Torpedo? Ah, que legal. Ah, é uma pipa. Vamos lá, hein? Vamos ver se consigo. 300 anos de falgaz. Porra, estou falando. 300 anos de falgaz. Vou ajudar em alguma coisa na minha vida. Vai ser porrada ali agora, hein? Aeee. O que é isso? 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 Ah, mas sai daqui, porra. Olá, meu amigo. Pra dar o ponto. Ui! Eu não tinha visto que estava olhando para outra coisa. Não consigo subir aqui. Ai! Ai! Ui! Tati! Oh, minha! Ai, que bonitinho! Reina do Ousom! Oi tio, você pode me dar um pato? Obrigado. Me dá isso aqui. Não, isso aqui não, caralho. Ih, não tenho Max ainda. Ah! Então pelo menos dois coraçõezinhos. Obrigado, tá? Dois beijos. Ui! Oh, não! Ui! Au! Tem coisa ali. Tem coisa balada. Vamos pegar. Um cocôzinho. Hello, my friend. Peguei tudo. Só não vou pegar tanuto porque eu não estou afim. Peguei tanuto é o problema deles. O problema de todos os tanutos que possam existir na fase da terra. Susto que você pudesse passar por aí. Tô! 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 É o da barba. Cadê os caras bonitão, hein? Me leva para eles. Quem você está chamando o barbudo? Eu sou o chefe da vila e não sou o seu chefe. Muito bom. Realmente, foi o que eu estou falando. Nossa, está muito mais animado ali, Echo, se fosse uma creche. Cheio de criança. Splish splash, o tempo para a batalha. Onsen. Onsen da do. Estou olhando aqui porque nunca se sabe. Estou olhando o alvo. Qual é o coca? Não se sabe. É o próximo. Estou falando com ele. Ele está me dando. Vai, vai. Vai, vai. Vão. 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 Não vai. o que legal Oh, ooooh, o que é isso? Oi, oi, oi Ai Oi, oi, oi Awww Ata lá Que chato Tem um cocôzinho ali, não tem? Sabia Oi, oi, oi Olá, Mr. Cocô Ahm Não, não, não Já que eu vi isso a 700 km por distância Ai, ai Ata lá Ata lá Ata lá A água tá muito quente Ata lá 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 Ahm É fogo. Vai tomar banho, mano. Vai encher o saco de outro. Você, Minu. Que bonitinho. Que bonitinho. Oh, meu Deus. Muito bom. Tenho a impressão de você encostar nessa... Se eu encostar nessa água, eu encosto na água. Isso. Fica tentando me lavar aqui, seus putos. Não, eles deram pra me lavar. Sai pra lá, mano. Ah, eu perdi de novo. Ui, sabão. Sabão. Obrigado. Um, dois, dois, três. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Atsui! Atsui! Ai! Sai pra lá! Já tem gente aqui dentro! Ridículo! Eu não tô gostando daquilo ali não! Vamos tentar lá pra esquerda! Por que pra direita? O que é que tem pra direita e o que é que tem pra esquerda? Eu não consigo, viu? Vamos pra esquerda, só porque eu tô afim! Ai! 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 Uh! Sai! Oh! Não! 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 O que é que tem aqui? Nada! Nada! E ali? Tem um cocôzinho aí, viu? Hello Mr. Cocô! O que é que tem? Curma! O que é que tem? GANMA! Pam 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 pam! Tá muito chato! So... Ai! Ô meu Deus! Ui! Sincenso de mosquito. Atsui! Joga agora a sua mãe. Jesus Cristo, a mulher jogando. Nem sei se eu vou falar de certo, quero nem saber. Todo mundo tomando banho, né? Que bonito. E aqui, trabalhando. Trabalhando. Cara de pau de tarjeta. Ah, já vai fazer. Demagado. Que isso? Muito bom, ele pulou. Brudinho. Tem coisa lá na direita também. Ali, olha só, tarjeta de pau. Mr. Cocô. Tchau, tchau. Hum. Mr. Cocô. Sempre esquerda, gente. Esquerda sempre. Vamos lá. Eu tô com medo? Eu estou com muito medo. Ai, ai, ai. Pra onde estou indo? Oh, meu Deus. Meu Deus. Ai, eu fui pro lado certo. Hum. Toma. Isso, eu estou mudando. Bom, sai. Ai, agora eu tenho que ir pra direita. Hecat. Hecat. Eu estou com medo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai, sai, sai. Oh, muito bom. Eu amo meu friend Ah, meu Deus do Céu Pronto, 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 acabou, vamos pro lápis, lá, lá, lá Eu, hein, cheio de caminho tortuoso, essa porcaria Vamos subir, vamos subir, assim pra cima Pra cima e avante, vamos embora Oh, meu Deus Muito bom Ui, ui Alí, viu, cheio, cheio pra cima Vamos embora E aí E aí Speed, speed, speed Ah não, tá vendo, tem mais um timelock aqui Então o próximo é Tochigi e Baraki Mas vamos fazer isso na próxima, ok? Tchau, tchau Tchau